Meu Amor Meu Amor, vá lá, faz-me a vontade És a minha felicidade Eu não te consigo esquecer Meu Amor, não vais buscar outro bem E não chores por ninguém Que só te faz sofrer Meu Amor, não pares mais no tempo E deixa todo o lamento E vem comigo viver Por que será que este teu louco amor Nunca se dá a quem tu mais mereces Por que será que tu ficas sempre assim Se não pensas mais em mim E o passado tu não esqueces Meu Amor Meu Amor, não te diz a mais ninguém Porque eu só te quero bem E sou capaz de te entender Meu Amor, vá lá, faz-me a vontade És a minha felicidade Eu não te consigo esquecer Meu Amor Meu Amor, não vais buscar outro bem E não chores por ninguém Que só te faz sofrer Meu Amor Meu Amor, não cares mais no tempo E deixa todo o lamento E vem comigo viver Porque será que este teu louco amor Nunca se dá a quem tu mais mereces Porque será que tu ficas sempre assim Se não pensas mais em mim E o passado tu não esqueces Tem sentido Que o 있으ça se não esqueça